Fala galera, boa noite. Hoje vamos aprender a ligar essa bombinha aqui, o modelo é esse daqui. Acompanha aí. Bom, vamos lá. Tá uma chuvona aqui, então pode ser que o áudio fique comprometido, mas acho que dá pra entender. Vida amarela aqui do iodo, tá? Então ela funciona 24 volts, só que ela funciona de 12 a 24. Eu tenho essa fonte aqui, que é uma fonte de computador genérica, que vai de 12 a 24. Então eu vou ligar nela. Como padrão universal, o vermelho é positivo, o preto é negativo. Olhando a polaridade aqui, o interno, no meu caso, é essa daqui. No meu caso, o interno é positivo. Então essa pecinha aqui, a parte de dentro é positiva. E a parte de fora é negativa. Eu não tenho o conector fêmea aqui, então hoje eu vou ligar, porque eu preciso usar ela amanhã. Hoje eu vou ligar de uma forma não muito aconselhável, legal? Quando vocês forem ligar, usem conectores. Como eu vou fazer uma ligação aqui não muito aconselhável, eu vou precisar de bastante fio. Vou descascar mais o meu fio, pra poder enrolar bem no conector. Ó, a pontinha vermelha aqui, a parte de dentro, não precisa ser tão grande. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou enrolar ela por fora. Ó, dobrar o meio aqui. Dobrar de novo. Isso é pra garantir o máximo de contato pra gambiarra, tá? Isso daqui não é uma ligação correta. E muito menos uma ligação que eu aconselharia, tá? Mas só pra atender amanhã, que é o que eu preciso, vai funcionar. Ó, já o preto eu vou descascar bastante. Agora o preto, o preto eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou envolvê-lo aqui, ó. Na carcaça. Acho que é até mais fácil tirar o vermelho primeiro, ó. O preto eu envolvo na carcaça. Olha lá, envolvido. E agora aqui a gente insere o vermelho aqui dentro. Agora eu vou isolar bem isso daqui. Pra isolar não tem segredo. Vou passar bastante tipo isolante. E tentar manter de uma forma que não me solte na hora que eu estiver usando ele. Terminei aqui. Isolei bem. Isso daqui é como eu disse, é só uma gambiarra. Ela está aqui funcionando em 12 volts. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a entrada de água. E aqui é a saída. Entrada de líquido e saída de líquido, tá? Bom, fiz esse amaranhado de mangueira aqui só pra não escapar. Mas a mangueira de entrada é essa daqui, que está indo lá pro fundo. E essa daqui é a mangueira de retorno. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui no tripé. E filmar pra vocês a circulação em 12 e 24 volts. Aumentando aos poucos, só pra mostrar. Obviamente essa fonte não pode molhar. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui ela está em 12 volts. Vou aumentando aqui. Aqui é 17, eu acho. Ela vai aumentando de... Ela vai 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24, tá? Então o próximo passo. Dá pra ver que ela está ficando cada vez mais forte. Dá mais um. 20 volts. E 24 volts. 24 volts, ela até faz um barulhinho diferente. Vamos comparar aqui, ó. Ela é muito forte. 24 volts com 12, quer ver? 24, 12. 24. Ela em 24 trabalha com 800 litros por hora. É muita coisa. Agora eu creio que vai melhorar a minha eficiência pra resfriamento. Daqui um doce. Bom, galera. Isso aí. Funcionando. Desligada. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Deu pra ver a brutalidade da criança. Bom, eu não sei se essa daqui é a tóxica. Não desmontei ela. Vou desmontar. Vou fazer um vídeo aí desmontando ela. Pra mostrar por dentro. Não é esse vídeo aqui, obviamente. Vou deixar essa daqui somente pra resfriamento. E a marronzinha eu vou deixar pra fazer transfer de alguma coisa de líquidos. Alguma coisa... Cerveja mesmo, entendeu? Mas a marron dá a impressão de ser mais confiável pra essas coisas, entendeu? Referente a pressão, a potência. Essa daqui é duas vezes mais forte que a marron. Deu pra perceber isso. Sem brincadeira. Beleza? Essa daqui eu vou usar somente pra resfriamento. Então é isso aí. Valeu. Cheers. Tchau.